O mês de novembro chegou e as lojas especializadas em decoração já estão a todo vapor com a venda de produtos e enfeites natalinos. A nossa equipe foi conferir e descobriu que vários tipos de objetos estão disponíveis no mercado para deixar a sua casa ainda mais linda nesse Natal. Veja! Uma infinidade de objetos para deixar cada cantinho da casa preparado para a noite especial do Natal. A mesa de jantar pode ficar linda com toalhas, bandejas e suplás temáticos. A porta de entrada pode receber uma linda guirlanda e as opções são muitas. O tradicional Papai Noel ganhou até uma moto. E quem é que não gosta de montar uma linda árvore de Natal? Por aqui, enfeites não vão faltar. Já se foi o tempo que as árvores de Natal eram verdinhas. Agora, elas ganharam muitas cores. Roxa, rosa e até uma árvore flamenguista. Tem para todos os bolsos. Esta pequena para mesa do escritório sai por apenas R$ 19,90. E se você tem dificuldade de decorar sua própria árvore de Natal ou de preparar a sua casa para esse dia tão especial, a gente vai conversar com o consultor visual que está aqui e pode te dar altas dicas e até mesmo fazer esse trabalho de decoração. Com certeza, com certeza. Bom, aqui nós temos a opção de cinco tipos de Natal. Que é o Natal tradicional, o Natal rusco tradicional que você está vendo aqui. Tudo com verde e vermelho. O tradicional que é voltado à tupiaria, com ramas secas, com pinhas. O Natal que é o ano de 70, que é o Natal todo branco, nevado, com a tendência da frouse. Também temos o Natal celestial, todo com pecinhas americanas, com anjinhos, essas coisas. E uma opção de Natal, por exemplo, nós temos uma opção de guirlandas. Guirlandas lúdicas, que é o Natal colorido. E agora é só você consultar, vir até o local, que a gente dá toda a assistência. Da entrada até o quintal, preparamos mesas, guirlandas de teto e é um inovado. E também o espingente é diferente. Tudo para o Natal do cliente ser um sucesso, né? É maravilhoso. Com muitos convidados e muita gente, muita felicidade. E as luzes, essas são sempre a atração da criançada. Hoje, as opções vão muito além dos famosos pisca-piscas. E para a decoração da parte externa, as lâmpadas de LED são um sucesso, já que são mais resistentes à chuva. Os artigos religiosos também são muito procurados nesta época do ano. O famoso presépio de Natal pode ser encontrado em vários tamanhos e preços. Este aqui sai por mais de 5 mil reais. Até um soldadinho de chumbo entrou no clima do Natal. O dono desta loja espera um aumento nas vendas. Nós estamos com uma esperança muito grande, porque o Natal nunca falhou, né? E enfeitar a casa na época do Natal, isso aí todo mundo faz. Então, a nossa esperança é grande nesse sentido. O destino dizia. O que?